Estou contigo, ó meu filho Nunca te deixo sozinho Sou o Deus que dos filhos Sempre zelo muito bem E de Ti não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou o Deus que te guardo Eu te amo, pois o veio Lá na cruz o meu amor E pra sempre serei Teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que ande E ao Teu lado Para Te guiar Pelos temores abatido E pela seta ferido Eu tão meigo Com carinho Lá do mundo Te busquei E Te trouxe Para minha lei Se entrares na batalha Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que ande E ao Teu lado Para Te guiar Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que ande E ao Teu lado Para Te guiar